Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, hoje vim agradecer aos 400 inscritos que esse canal adquiriu e não por causa de mim e sim por esse som chamado CJ88, que todas essas modificações que eu fiz na caixa do CJ que acabou fazendo muito sucesso porque era algo simples de fazer que ele já não quis fazer, então vai lá eu mexer na caixa, mexer nos tudo para eu deixar do meu gosto musical e também do gosto musical de outras pessoas que tem o mesmo gosto, então vim agradecer a todos que fizeram esse canal a crescer tanto em praticamente dois anos e como vocês podem ver os mini system não existem mais, hoje em dia é só caixa torre, que algumas tem péssima qualidade sonora, péssima construção e ainda tem que pagar caro por isso, então os amantes de mini system tem que levar com uma coisa, não é verdade? E não foi à toa que eu construí essa caixa do CJ para poder mostrar algo diferenciado no roubo de mini system fiz primeiro os dutos e depois mexi na caixa, então com tudo isso chegamos aqui, muito obrigado a todos os inscritos novos e mais antigos do canal que fazem a sua comunidade crescer tanto, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, falou!